Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado pretende analisar e votar ainda hoje o parecer sobre a reforma trabalhista. Vamos então ao Congresso Nacional, onde está a repórter Thaisa Dias. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. A sessão em que deve ser votado o projeto de reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve começar em instantes. O parecer do relator, o senador Romero Juca, que chegou agora há pouco aqui à comissão e que manteve o texto aprovado na Câmara dos Deputados, foi apresentado na semana passada. E nessa primeira parte da reunião de hoje, devem ser lidos os votos em separado dos integrantes da comissão. Essa primeira parte vai até às 4 horas da tarde. Em seguida, começa a fase de debates, com 10 minutos para cada senador. E depois desse momento de discussões, então, a votação do projeto. A CCJ analisa a constitucionalidade do projeto de lei e ela é a última comissão antes da análise pelo plenário do Senado. A proposta de reforma trabalhista prevê, entre outras medidas, a possibilidade de fracionamento das férias em até 3 períodos ao ano, regras para a realização do trabalho em casa e também o aumento da multa ao empregador que não registrar o empregado. Carolina, é com você. Obrigada, Thaisa Dias. Bom trabalho para você aí. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que servirá de base para o orçamento da União do próximo ano, já foi encaminhado pelo governo federal ao Congresso e deve ser votado pela Comissão Mista de Orçamento do Senado até 13 de julho. Essa vai ser a primeira vez que a LDO será analisada com a medida que estabeleceu um teto para os gastos públicos. Pela regra, os gastos federais só poderão aumentar de acordo com a inflação acumulada no ano anterior. Na audiência pública, o ministro do Planejamento destacou a necessidade de equilíbrio na divisão dos gastos públicos. Em 2017, só a Previdência Social vai consumir 57% do orçamento federal, chegando a aproximadamente 730 bilhões de reais. A cada ano que foi passando, a nossa despesa previdenciária foi aumentando continuamente e este ano nós teremos uma despesa de 730 bilhões aproximadamente, apenas com o pagamento das pensões, aposentadorias e outros benefícios previdenciários. Pelo texto da LDO, os principais pontos apresentados pelo governo reforçam a necessidade de reduzir despesas. A ideia é fazer um ajuste gradual, que inclui medidas econômicas e a continuidade das reformas, como da Previdência e Trabalho, que estão em andamento. Evidentemente que não é possível fazer todo o ajuste de uma maneira imediata. Conjuntamente com o ajuste fiscal, adotaram uma série de medidas de reformas econômicas que permitam à economia brasileira voltar ao crescimento, ganhar competitividade e voltar a gerar as receitas orçamentárias necessárias para financiar os programas e as políticas públicas que a nossa sociedade demanda. Pelo projeto da LDO, o salário mínimo, que atualmente é de R$ 937,00, sobe para R$ 979,00 em 2018. O texto prevê crescimento do produto interno bruto, o PIB, de quase 2,5%. O ministro Diogo Oliveira reforçou ainda que o Brasil já tem dado sinais de recuperação com a diminuição da inflação, o crescimento da indústria e da geração de empregos. O ministro disse ainda que cortes dentro do governo têm contribuído para o equilíbrio das contas públicas. Pela LDO, o déficit primário do setor público, com todo o esforço do governo, deve ser reduzido em quase R$ 12 bilhões, chegando a R$ 131 bilhões. E desde a noite desta terça-feira, está suspensa a confecção de novos passaportes em todo o país. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Bom dia, João. Oi, Carolina. Mais uma vez, bom dia para você e a todos que nos assistem. Como você falou, a confecção de novos passaportes foi suspensa para os documentos solicitados a partir de ontem, terça-feira, dia 27, às 10 horas da noite. Segundo a Polícia Federal, a medida é resultado de uma insuficiência no orçamento para as atividades de controle migratório e emissão dos documentos de viagem. Essa emissão, o agendamento online do serviço e também o atendimento presencial nos postos da Polícia Federal continuarão sendo feitos normalmente, mas não há previsão de entrega para esses novos documentos solicitados enquanto a situação for normalizada, não for normalizada. A Polícia Federal informou que os cidadãos atendidos até ontem nos postos de atendimento da Polícia da PF, eles vão receber o documento normalmente. E a corporação informou ainda que está acompanhando a situação para o completo restabelecimento desse serviço. Bom, falando agora aqui do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer cumpre a agenda. Hoje, aqui, tem uma reunião pela manhã com o ministro das Relações Exteriores, ministro Aloysio Nunes Ferreira. Também tem uma audiência já no começo da tarde com o deputado federal Alexandre Baldi, de Goiás, e integrantes da Frente Parlamentar pela valorização do setor sucro energético. E já na parte da tarde também tem uma outra audiência com o deputado federal Nilson Leitão, de Mato Grosso. Ele é presidente da Frente Parlamentar Agropecuária e vai estar acompanhado da diretoria da FPA. Carolina, volto com você aí no estúdio. Obrigada, João Pedro Neto, pelas informações. Respeitar a opção sexual, a cor, a raça. Uma campanha foi lançada para deixar o preconceito de lado e proteger o público LGBT contra atitudes de intolerância e desrespeito. Não foi uma nem duas vezes. A estudante de jornalismo Victoria Corbeu já passou por várias situações constrangedoras apenas por estar ao lado da namorada. Eu frequentava um bar lá perto da minha faculdade e aconteceu uma vez que eu fui com os meus amigos para lá e a gente sentou numa mesa e do lado da nossa mesa tinham só dois senhores, era a galera que estava no bar. E eu via que toda vez que eu beijava a minha namorada, eles olhavam feio, olhavam meio com uma cara de nojo, até que o dono do bar chegou para a gente e falou assim, olha, vou ter que pedir para vocês pararem porque aqui é um bar de família e não é o lugar de fazer essas coisas, então vou pedir para vocês pararem, por favor. Maria Léo é travesti e também coleciona histórias de intolerância e preconceito. Sempre quando a gente está andando na cidade ou a gente adentra um local, é sempre um constrangimento a gente ter que lidar com outras pessoas que não sabem entender e reconhecer a nossa identidade de gênero. Na tentativa de diminuir o preconceito contra a população LGBT, o Ministério dos Direitos Humanos decidiu trilhar o caminho da conscientização. A campanha Deixe Seu Preconceito de Lado, Respeite as Diferenças, fala da naturalidade com que deve ser encarada a orientação sexual e a identidade de gênero. Hoje eu me pergunto, como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado, respeite as diferenças. A Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos defende a campanha como um instrumento para dar visibilidade ao que ainda é tratado como tabu. As campanhas exercem um papel fundamental, essencial, como mecanismo de prevenção, de alerta, de conscientização. E as campanhas também fomentam novas culturas, novas visões de mundo, novos valores. E os valores dos direitos humanos vão ser disseminados, como também o respeito às diferenças e à promoção da igualdade. Em 2016, o Disque 100, canal para denúncias de violações de direitos humanos, recebeu mais de 1.800 chamadas para denunciar casos de violência contra a população LGBT. Entre as queixas mais comuns estão a discriminação e as violências psicológica e física. A ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, destacou a necessidade do respeito à diversidade. Todos nós somos iguais perante a lei e que nós não temos nada a ver com a sexualidade das pessoas. Exatamente por isso não devemos discriminá-las pelo gênero, pela raça, pela cor, de maneira nenhuma. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho